Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam todos bem. E no vídeo de hoje eu vou dizer pra vocês 3 coisas que vocês não devem fazer com o cróton de vocês. E se você já se interessou por esse assunto, peço a você que fique até o final desse vídeo, porque a terceira coisa que você não deve fazer com seu cróton é a mais importante desse vídeo com certeza. E se vocês ainda não me conhecem, o meu nome é Stephanie Alves e eu falo aqui do canal Flores Pra Você. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e deixe aquele like para fortalecer o canal Flores Pra Você. O cróton, pessoal, é uma planta muito versátil e que tem várias qualidades, com várias colorações, vários formatos de folhas e alguns até tem floração. É uma planta de muito fácil cultivo e de fácil propagação. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os 3 erros mais comuns que as pessoas cometem ao cultivar a sua planta cróton. É importante ressaltar, pessoal, que essas dicas, essas 3 coisas que vocês não devem fazer com o cróton de vocês, servem para qualquer qualidade de cróton, qualquer um que você tiver. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês não devem fazer com a planta cróton de vocês, é quando vocês adquirirem essa planta, é você não trocar ela de vaso. Quando a gente adquire o cróton, quando a gente compra, ou até mesmo quando a gente ganha uma muda de cróton, essa planta geralmente vem em um vaso pequeno. E o cróton é uma planta que pode atingir até 3 metros de altura. É uma planta de grande porte. Então, é necessário que nós colocamos em um vaso maior, para que suas raízes fiquem melhor comportadas. Então, você precisa colocar num vaso maior, para que mesmo que ela não cresça tanto, mas que ela tenha bastante espaço para se desenvolver e ficar uma planta bonita e robusta. O cróton, ele fica muito espremido em vasos pequenos. E isso prejudica, e muito, a sua planta. Então, pessoal, a primeira coisa que você não deve fazer com o seu cróton, é deixar de trocá-la para um vaso maior, assim que você adquirir esta planta. Beleza, pessoal? Pessoal, a segunda coisa que vocês não devem fazer com o cróton de vocês, é regar demais essa planta. O cróton, ao contrário do que muitos pensam, é uma planta que não gosta de muita água. Se ela estiver plantada no vaso, então, principalmente, você pode regar essa planta uma vez por semana, que é o suficiente para manter essa planta saudável e hidratada. Agora, se o cróton estiver plantado no chão, aí sim, vocês podem regar três vezes por semana, que é o suficiente para manter essa planta hidratada. O que você não pode é sobrecarregar sua planta com água, porque é uma planta que vai começar a dar sinais, como folhas amarelando e caindo ou murchando. Isso pode dizer que sua planta está encharcada de água. Então, a segunda coisa que vocês não devem fazer com o cróton de vocês, é regar demais. Beleza, pessoal? E a terceira coisa que vocês não podem fazer com o cróton de vocês, é deixar de podar regularmente a sua planta. Pessoal, a poda é muito importante na planta cróton, porque à medida que você vai podando regularmente a sua planta, ela vai enchendo e ficando robusta. Então, se você não podar a sua planta, ela vai crescendo só para cima. Você precisa podar a sua planta desde pequenininha, para que ela possa ter vários galhos, várias ramificações. E assim ela vai ficando com aspecto de arvoreta. Essa técnica, pessoal, tanto serve para crótons que estão plantados em vasos, quanto para cróton que estão plantados no chão. Você vai podar a sua planta desde pequena, e dessa forma, ela vai ficar mais bonita, porque isso vai estimular vários galhos e várias ramificações na sua planta. E sem contar que você pode fazer novas mudas com os próprios galhos que você estiver podando da sua planta. Beleza, pessoal? E esse foi o vídeo. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!